Olá pessoal, tudo bem? Boas vindas ao Dados Críticos, eu sou o Teori. Nesse vídeo aqui eu queria conversar com vocês, fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu tô acostumado a fazer aqui no canal, dando minha opinião sobre um assunto específico, porque muita gente tem me perguntado, vem nas mensagens aqui, lá no Discord, na comunidade, que inclusive se você não faz parte, entra lá, tá? Vou deixar o link aqui. A galera tem perguntado o que que eu acho sobre a série de RPG do Cellbit, o Ordem Paranormal, que já teve várias temporadas aí e que tá, né, lançando suas novas temporadas, então muita gente me pergunta o que que eu acho, se eu gosto, se eu desgosto, o que que eu acho legal, o que que eu acho ruim, então em vez de ficar respondendo todo mundo individualmente, eu decidi gravar esse vídeo aqui e que até queria, com um teste mesmo, ver se vocês se interessam por esse tipo de vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou mestre de RPG, né, eu tenho esse canal aqui, o Dados Críticos, onde eu ensino as pessoas a jogar RPG, faço vídeos com dicas, tutoriais e ensino também, dou algumas dicas pra mestrar, não é? Ensinar é uma palavra forte, né, porque a gente aprende mesmo na prática, mas eu tento dar algumas dicas pra facilitar a vida das pessoas aí que querem entrar e ingressar no mundo do RPG. E por isso, muita gente vem me perguntando, né, olha, o que que você acha da mesa de RPG do Cellbit do Ordem Paranormal? Eu não sei se minha opinião importa muito, né, mas se a galera tá perguntando, sei lá, né, eu vou dar essa opinião aqui pra responder a essas pessoas que tão com essa dúvida. Mas a questão é que eu acho maravilhoso que exista essa iniciativa, né, então eu acho que agrega muito pro cenário do RPG, mesas, né, com pessoas como Cellbit fazendo que já tem uma fama, tem um alcance bem maior, trazendo RPG e mostrando ele pra outras pessoas que nem sabiam muitas vezes o que que se tratava ou que às vezes só tinham ouvido falar sobre e que por conta disso não sabiam que o RPG era um jogo possível, que eles poderiam jogar com seus amigos, com sua família e por aí vai, né? Então eu acho que esse tipo de iniciativa, ele só tem a agregar, só tem a acrescentar no nosso cenário de RPG nacional. Eu sei que muitas vezes algumas pessoas que acabam perguntando, querendo que a gente critique de certa forma, né, ah, o que que cê viu lá que você não gostou, é, fala pra gente, né, é, que aquilo ali talvez não é RPG de verdade. E eu discordo, tá, galera? Eu acho que é super bacana, né, que existam essas iniciativas. Eu acho que RPG, é, não tem como a gente ditar e falar assim, ah, esse aqui, o jeito correto, jogue da mesma forma. Eu acho que cada pessoa, ela vai ter um gosto, vai sentir o que que é diversão. E cada mestre, cada mesa, ela vai ter a sua característica própria. Então, ficar falando assim, ah, eu faria diferente isso aqui se fosse eu mestrando. É, é muito fácil falar isso, né, mas aquela lá não é a minha mesa, então não tem o porquê eu fazer isso, né. É lógico que existem boas práticas que levam a um tipo de mesa, que propicia, né, você cria um ambiente que propicia melhor diversão, ou que ele permite mais a agência ou a liberdade dos jogadores. Mas o que eu acho interessante é que existem visões diferentes de jogo, né, E, assim, assistindo, né, o que eu pude assistir, assim, das mesas, o nível de produção é maravilhoso, né. O cuidado que eles têm com, tanto desde a arte, né, que eles fazem, com a criação do cenário e tudo mais, é muito bacana. Eles, inclusive, têm trilhas sonoras originais, né, pra música, né. Acho que o envolvimento das pessoas ali com a história e com os personagens é muito bacana. Tá aí o segredo, né, de tanto sucesso, né. Eu tenho percebido, observando a comunidade de RPG brasileira e até internacional como um todo, que muitas vezes pra um stream de RPG ter sucesso, né, não basta simplesmente o jogo que a pessoa tá jogando, mas é importante também quem tá jogando esse jogo, sabe. Então, eu acho que é engrandecedor, é uma oportunidade única que essas pessoas, né, que já tem um certo alcance, comecem a jogar RPG e mostrem que isso é possível, né. E esse é um trabalho que eu acho muito bacana, que o Pedroca faz também nas mesas dele, né. Geralmente, ele costuma chamar pessoas de outros nichos, né, que têm outro alcance fora do RPG e que lhe traz pra dentro pra jogar ali, né. E isso faz com que os fãs daquela pessoa, que acompanham aquela pessoa, consigam ver também o RPG como uma forma de entretenimento possível. É lógico que nem todo mundo vai curtir jogar, muitas pessoas preferem só assistir, mas simplesmente o fato de você entender que jogar RPG é um entretenimento válido e possível e não tem nada a ver com aquilo que se acreditava lá nos anos 80, né, do satanic panic, né, do pânico satânico, onde muita gente achava que RPG tinha a ver com satanismo, esse tipo de coisa estranha, não tem nada a ver com isso, né. O RPG, ele pode ensinar várias coisas interessantes, né, pode ser usado na educação, pode ser usado em terapia, né, e ele pode ensinar várias coisas pra gente ter. Eu fiz um vídeo sobre soft skills, né, habilidades que a gente consegue aprender jogando RPG, como liderança, lidar com equipe, esse tipo de coisa. Você pode assistir clicando aqui no card. Então é basicamente isso, galera, minha opinião. Eu como mestre de RPG, que já mestre há algum tempo, já faço live também, produzo conteúdo sobre RPG, acho super válido e super legal que existam iniciativas como essa de RPG. Quanto mais RPG, melhor. E ficar nessa palhaçada de criticar, sabe, ah, eu não gosto desse RPG ou eu não gosto dessa pessoa, portanto eu critico a coisa que ela tá fazendo só porque eu não gosto, sabe? Eu acho que isso é algo que é ruim pro cenário de RPG como um todo, né. Se a gente parar pra pensar e observar, isso é algo que o tio Nitro fala bastante, o cenário de RPG brasileiro, ele é micro, sabe? Ele é muito pequeno ainda. É lógico que ele se expande cada vez mais, mas nessa briga-briga interna, assim, pra ver qual que é o melhor, qual que é o pior, e nessa caça às bruxas, muitas vezes a gente só faz um desserviço pra nossa comunidade. Então, não sei se é isso que a galera que tava me perguntando, né, queria ouvir de mim, mas é o que eu acho e a minha opinião sincera sobre o assunto, tá bom? Então que venham mais temporadas ali do RPG de Céu, do Ordem Paranormal, de outros RPGs que ele busque trazer, e que legal ver, né, que isso tá, inclusive, gerando mais possibilidades de outras pessoas fazerem streams e lives de RPG e expandir mais, né, por exemplo, o Calango lá tá fazendo uma live, né, jogando o Som da Seis, que é um RPG nacional, sobre o Velho Oeste, lá do Ramon Mineiro, né, então, olha que interessante que é isso tudo, né? Dito isso, então, eu queria saber a sua opinião sobre esse tipo de vídeo, sobre eu falando aqui sobre um determinado assunto, dando uma opinião. Diga aqui nos comentários se você achou que faltou falar em alguma coisa, abordar algum tema, ou abordar algum ponto específico dessa situação, né? Se você gosta desse tipo de vídeo ou não, e se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, confira esse conteúdo onde eu falo sobre RPG de mesa, eu dou dicas de ferramentas, de como você pode entender as regras, eu apresento esses temas, inclusive tem o canal de lives, onde eu faço lives, mestrando e jogando RPG com a galera, então se inscreva lá também, pra ficar por dentro das nossas mesas. E até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos, pra uma nova aventura. E até o próximo vídeo.